A manhã vai ser outro dia É a primeira vez que você faz isso? E faz o que? A primeira vez que dá tiro? Não, já tive que me defender outra vez Você sabe disso, tá perguntando à toa Ídolo nacional ao classificar a seleção Para a Copa do Mundo Saldanha se envolveu numa polêmica Com o presidente da república General Médici Que era fã do centroavante Dada a maravilha e o que iria na seleção Esse time é esse que vai julgar se for outro treinador Se for outro, se for outro, se for outro treinador Saldanha preferia Tostão e disse Nem eu escalo o ministério Nem o presidente fala time Você tá vendo que nós nos entendemos muito bem João Saldanha era afiliado ao Partido Comunista Emílio Garrastazu Médici O presidente no período mais violento Do governo militar A Gavelland dizia Por amor de Deus, se eu não daria Porque a gente fica bem com os homens Não adianta se abaixar Quanto mais se abaixar, mais eles vão malhar É que o Saldanha era uma pessoa Claramente que não era benquista pela ditadura Era uma pessoa de um passado revolucionário Como político, membro do Partido Comunista Pessoa de ideologia bem clara, marcante E o Saldanha se sentia incomodado Em ser o técnico da seleção Na época da ditadura Quer dizer, ele tinha de conviver com isso Na minha opinião era um constrangimento pra ele E ele no seu extremismo Na sua ideologia Eu acho que ele Sentiu que se o Brasil vencisse Ele ia ser usado A seleção pelo regime militar Pela ditadura Como fomos usar Eu participei ontem Da mais vínica Suja reunião Já voltei pra minha trincheira de luta E eu digo Pô, é o João Saldanha E vem andando na minha direção Aí eu digo Poxa, João, parabéns E você, pô Tem um pedaço desse título É seu Um bom pedaço Ele olhou pra mim assim Com uma cara muito séria E fez Você acha, Laurence? Eu digo Eu acho Tenho certeza que quando você chegar no Brasil Você vai ser festejado Como um campeão do mundo Ele disse Não acho não E meteu a mão dentro do paletó E tirou um passaporte Aí quando eu olhei O passaporte tinha um carimbo imenso Nesse carimbo estava escrito assim O portador desse documento Tem que se apresentar Na Polícia Federal do Brasil No máximo 48 horas depois Do término da Copa do Mundo Nenhum problema entre nós Agora, visivelmente Há algo de pôr do Nuremberg da Dinamarca, né? De repente Impunimente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar